Conteúdo exclusivo do Atlético, você já sabe, né? Você só encontra na TV Galo. Boa noite, Zaratio. Boa noite. Giovana Pires, do jornal O Tempo. O Galo se tornou o primeiro brasileiro a eliminar River Plate e Boca Juniors na mesma edição de Libertadores. Para você que é argentino, qual é a grandeza disso? Marcos Botelho, da Rádio da Massa Atleticana. Por tudo que envolveu a partida, uma quarta de final da Libertadores, um adversário que é um rival do seu país, a volta da Massa e os seus dois belos gols, foi sua partida mais marcante até aqui no Atlético? Sim, sim, como você disse, a partida mais marcada que eu tenho jogado. Eu me senti muito cômodo, através dos gols eu tenho mais confiança, me senti melhor dentro do campo. Como eu disse recién, River é um dos melhores equipos e tivemos a altura, mas eu estou mais contento pelo grupo que fez um sacrifício enorme para ganhar a vitória. Alexander Henrique, Esporte News Mundo. Como foi jogar com a torcida do Atlético ao lado pela primeira vez? Fez realmente muita diferença? É a primeira vez que me toca jogar com a torcida aqui, na verdade, eu me senti muito. É um plus que ajuda muito a nós e, na verdade, foi muito incrível. Fábio Vital, da Rádio Inconfidência. Boa noite, Zaratio. Parabéns pela classificação. Como você está se sentindo neste momento, sendo um dos principais responsáveis pela confirmação do Atlético nas semifinais? Você esperava se dar tão bem assim nessa temporada com a camisa do Galo? A princípio, no momento que cheguei, me costou um pouco mais adaptar-me. Hoje em dia, digo que estou um pouco mais avançado, mais adaptado a o que é a cá Brasil. Muito contento de tudo, por como me recebieron, da torcida, o carinho que me tem, mas muito contento por tudo. Todaí sigo adaptando-me, de a pouco. sempre forçando-me ao máximo para poder estar em equipe.